Estamos aqui no Natal mais bonito de todos, o Natal do Overwatch, que coisa mais linda que foi isso, né? Ontem eu virei a noite jogando com os meninos, estava o Cauê, estava o Castanhari, estava o Pedrinho E aí eu voltei a empolgar, né? Desculpa pessoal, eu sei que a gente está tendo alguns intervalos muito grandes no Overwatch Mas a demanda de jogos, principalmente com jogos FPS, realmente dificulta muito Mas ontem foi uma noite muito boa, o Reaperzinho, o melhor Reaper do Brasil está aqui Então, só para os caras ficarem mad com o Manny Mas hoje vamos abrir as melhores 100 caixas do Brasil de Natal, jovem sim, tem muita skin que eu quero Muita skin que eu quero mesmo Ah, musiquinha, eu amo a Blizzard, vamos para a próxima Cadê? Tem que ser aqui, é só clicar Se eu não lembro, tem que apertar o S para ser mais rápido, eu lembro que tinha que me apoiar mais rápido Mas enfim, temos aí 100 fucking caixas para abrir, é o S que deixa tudo mais rápido Então vamos... Opa, veio o Doranty Ai, eu já tenho essa merda Vamos lá gente, eu quero as skins de Natal Eu quero a skin do Reaper de Natal, é sério, é muito lindo Ah, Roadhog de Natal Já pode equipar Porque esse porcão aí fica muito lindinho assim Mano, só tem skin bonita nessa bagaça já Então estamos aí, eu já queria desde já agradecer a vocês Todo evento comemorativo, cá estou eu trazendo nessa 100 caixas Desde o primeiro né, desde antes de Overwatch aí, você deve ter um jogado Já estávamos aqui trazendo os open boxes e vocês sempre acompanharam Então o pessoal veio, pô Batif, você ainda não fez isso que eu realmente atrasei né Estou fazendo o unboxing do Natal aqui um pouco depois Mas saiu, saiu, demorou mas saiu né, eu estou ganhando spray, estou ganhando um monte de coisa Mas eu estou na real cagando, é óbvio que a gente está abrindo essas 100 caixas Eu lembro mano que eu fui, olha, eu fui um dos primeiros a gravar, eu lembro que todo mundo vinha falar comigo Caralho mano, eu vi que quando lançou né, o sistema de venda de caixa Vinha todo mundo, eu ia comprar as caixas, mas e o Batif, não sei o que e tal Porque eu dei azar né, no meu primeiro box opening aqui no Overwatch Pô, legal, legal, Natal é o tempo que deixa a gente dar emotivo O bom também é o que, as skins de Natal estão custando 3 mil moedas de ouro Se não sair dá para comprar, o foda é que encareceu o paracacete né Pô Blizzard, todas custavam 1 mil, por que as de Natal estão custando 3 mil? Tudo bem, é porque elas são especiais né, eles querem estimular a gente a comprar o máximo possível O máximo de caixas né Então, opa, eu emocionei aqui no SK Então o plano da Blizzard é fazer com que a gente abra o máximo de caixas possível Mas 3 mil eu achei caro É que é bom, por um lado é bom, porque antes não dava para comprar as skins especiais Mas, por outro lado é ruim, porque mano, é muito caro né Porra, eu gastei ó, eu estou ali, beleza, com quase 5 mil de dinheiro Eu tenho praticamente todas as skins do jogo, pelo menos as que eu quero E isso aqui de investimento, opa Ah, tudo bem, é bonito, é bonito esse visual aqui Não é o que eu queria, mas tudo bem Ah, então, mas é um investimento né mano, é uma grana Se a gente pensar ó, eu já comprei aí um cartãozinho para o Overwatch Pô, deixa eu fazer umas contas aqui mano Essa é a terceira, esse é o terceiro evento que a gente faz né, sem caixas Cada um custa 320 reais mano Mil reais só de caixa do Overwatch para acumular esse dinheiro aí né Mas enfim, também é um jogo que cada nível que você ganha ele te dá mais né, caixas Então não vale tanto também a reclamação nesse ponto né Tem como ganhar elas gratuitamente Mas enfim, vamos lá O importante é que ó, já ganhei ali moedinhas Ai, vem uma douradinha, vem uma douradinha Eu acho engraçado o fato do dinheiro atualizar um frame antes da caixa abrir né Você tem uma noção de dinheiro, o quanto você ganhou ali ó Essa eu não ganhei dinheiro hein Só veio coisa que eu não tinha, mas só porque Ah não, veio dinheiro sim ué Eu que não bati o olho ali e vi ó Dá para ver fazer um Vambora, já abri caixa para cacete E não veio nada E ó, já vai deixando aí o seu like A que eu mais quero é a do Reaper véi Nossa, a do Reaper tá muito linda mano A do Reaper tá muito linda A da May tá bonitinha também, não é nada demais, não tá bonitinha Ah, e é essa? Não, isso é, é o visual Eu pensei que fosse dourado Olha essa skin mano Olha essa skin, que coisa bonita Que tesão Era ela que eu queria Tamo junto, Reaperzola Vambora, abri mais Ai, que lindo, meu Deus Ganhei já o Reaper, só porque eu falei É a que eu mais queria Olha, fazendo um cafezinho quente Ô mano, na moral Adoro o Brasil É da hora, aqui na tua ano novo é mó sol A gente pode ir para a praia, a gente pode ir para a piscina Não, o trem é tão lindo É de snowboard E, mas Ainda não vem as douradinhas Aquelas douradinhas, pô A May e o E o Zenyatta lá são, né São douradinhas Eu tô querendo E aí eu gosto, tá ligado Calor, sol Mas imagina que da hora, velho Se fosse se nevasse Imagina o Natal na neve Com um canecão Chocolate quente E a família reunida ao redor de uma lareira Ia ser lindo Sério Eu tenho que pegar duas vezes o mesmo visual Do evento é triste, né mano Vambora Abre mais caixinhas A musiquinha está tão linda É tão linda, né Olha que bonitinho Vamos lá Eu acho que eu devo ter tirado a skin Não devo ter precisado a atenção Mas é porque eu acho que eu tô focado mesmo Eu Eu não veio, né Acho que eu quero mesmo Eu não quero Quer dizer, veio a do Reaper Que é a que eu mais queria, ó Veio o rosinha ali Dinheirinho, ok Dá pra comprar, né mano Já vou bater seis caras de dinheiro Já vai dar pra comprar Opa Caralho, moleque Salvou o filhão Que o bagulho é louco mesmo Olha que coisa bonita O quebra-nozes do Zenyatta Que coisa bonita Ai, que orgulho que eu tenho Quando eu vejo esse douradinho Como a Blizzard me faz feliz Viu, manos Ai, que coisa linda Que coisa linda Vambora Beleza Nada demais por enquanto Tá abrindo, né mano Esse negócio é esse Ó essa sombra aqui Que linda Boa, vou colocar Que eu gostei Mas eu joguei 83 vezes Esse biscoitinho Eu já vi esse biscoitinho Na minha frente Mais do que eu vejo Amor No planeta Terra Vambora Ó, essa atualização do Natal Foi muito linda, né mano Foi muito linda mesmo Cada skin bonita A hora que eu abri E vi a telinha deles Lá no Natal Ah, do Torby Tá bem bonito E eu vi eles todos Abraçadinhos no Natal Achei tão lindos Até me arrepiou um pouquinho O espelhinho da raba Ah, do Mercury Tá linda também Mano, olha As skins do Natal Tão muito bonitas Sério Vamos ver Rosinha pode ser skin Mas eu tô muito feliz Já com as que eu peguei Peguei as lindonas Ainda tem mais Pelo menos eu acho que Mais duas vêm Nessas caixinhas Tem caixa demais Pra não vir Pelo menos duas Pô, de novo Sai de mim Porco chato 50 caixas Dá pra vir mais duas Ah, tudo bem Não, sombra dourada Tá bom Tá bom É bonita É bonita Não é ainda que eu queria Eu quase Eu já ia dar aquela emocionada Mas tá bom Escuta Será que se eu falei Que vinha mais duas douradas Veio aquela ali Eu usei key Espero que vinha pelo menos Mais três Estamos bem Então Ah, veio a da Essa da Zenyatta aqui É de neve Da Zara Da Zenyatta Da Zara É especial também Gostei, gostei Vamos lá Ah, é douradinha Ah, não Que azar Que azar Estou dando duzentos Pela skin dourada Rara repetida Pra você comprar Custa três mil Pra você tirar repetida Vale duzentos, mano Oh, achei errado Pô, Blizzard Pô Tô chateado aí com vocês Vambora Mentira, não tô não Eu amo vocês Blizzard de coração Vamos lá Douradinha Ah, baú de ouro Não Eu quero skin Caceta Pô, tô queimando Toda minha sorte Em tirar dourada Com porcaria, mano Aqui, ó Essa é linda da Fara Também, velho Olha que coisa Ai, a do macacão Tá muito bonita Também A yeti dele Tá muito bonita Olha que coisa linda Os cristais de gelo Muito bom Muito bom Vamos abrir outra caixa Dinheiro não falta Mas eu não queria Ter que escolher Se faltar Eu vou ter que escolher Olha que maneiro Porque eu tô tomando Tomando banho de neve Aí, time Colabora, meu Tan, 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 tan Oh, tão bonito, né Muito amor, Blizzard Muito amor Muito amor neste Natal Que já passou Mas enfim Não entenderam Até bom que também Eu não soltei antes de Natal Porque as vezes Eu tava mó baixo antes de Natal Oh, é douradinha Boa Ana jovem Muito bonita mesmo Vai lá Ana de Capitã Amari Tá maneiro Tá maneiro Skin boa Skin boa Tem que vir skin boa, né Independente se vai ser as festivas Ou não A gente prefere as festivas A gente prefere as festivas Mas se veio só skin boa Tá bom Pior que vai acabar, gente Vai acabar o dinheirinho Vai acabar as caixas Douradinha Vem Meu Deus Outro baú Cacete Outro dourado, mano Dourado hoje Tá Esse skin é muito linda É muito linda Olha Ela é toda detalhada Nossa Eu nem jogo de Winston Mas só por ter a skin Eu estou muito feliz mesmo Você é muito bonitinho Dança, Winston Rebola pro pessoal Rebola, Winston Rebola pelo like Balança a bunda aqui Os likes Agora vai bater 10k de like Porque eu botei Bullet Winston Eita Nós Vamos aí, mano Tracer linda Bora Aquela ali já tinha Tracer Tracer eu sempre foco Quem tem skin dela, né Oh, a sombra de natal Tá bonitíssima Tá bonitíssima Parece um pirolito Tinha um McCree ali Mas eu nem vi qual Ah, McCree Eu quero o McCree de chapelão Velho Dei a animação de natal Da Symmetra Oh, bonito, hein Bicho bufado do cacete Symmetra está destruindo esse jogo Ontem a gente sofreu, viu, mano Na moral A gente foi jogar contra a Symmetra Tá como Sofrível Sofrível Vambora Mais uma caixota Ai, vamos lá, gente Eu queimei toda a sorte Mas eu tô achando que vem ainda É Natal A Blizzard está toda Acalentosa com a gente É muito douradinho Rosinha pode ser bom, hein Mas não foi dessa vez Vambora Muita coisa repetida Sete mil novecentos Opa, é dourada Ah, mano Ah, mano É você de novo Para Muito mais quebra-nozes Eu tenho ido mais rápido Pra não computar que foi douradinha, né Vambora, vai Nada de útil Mais nada de útil Nada de útil É, tá aí aquele sofrimento, né As trinta caixas finais Sempre triste Não, vambora Vamos lá Três quartos já tá indo Já Rosinha Rosinha pode ser bom Não foi dessa vez Não foi dessa vez Patófilos Nove caixas de dinheiro Já tá razoável Já finalizo comprando As skins que eu quero Vamos, pessoal Vamos, pessoal Caiu um negócio legal aí Pra nós Putz, a grila Ah, meu Deus Meu Deus Joguei muito dinheirinhos Muito dinheirinhos mesmo Todos os personagens Já tem as skins de mil, né Então agora realmente Investindo as de três mil Vai ter que ser uma Uma parada que eu vou ter que fazer Meio com dor no coração Porque é muito caro Três mil moedas No Overwatch Mas, ah É a vida, né, cara Ah, de novo Pegar a skin repetida É muito frustrante, né, mano A gente tem um jeito De a gente não pegar a skin repetida Ou, sei lá De a gente poder trocar elas, né Alguma coisa assim Ainda nada, amiguinhos Faltam dezenove caixolas Ó, essa aqui é a bonitriga Dela servir no café Vai, vai dar 9k Vai dar 9k Beleza Com 9k a gente compra o que faltar Tiramos muito skin boa Tiramos muito item dourado Não dá pra reclamar Foram 100k aí Que valeram O investmental É muita coisa repetida, né, mano Quando a gente começa a ter muito item No jogo É normal As paradas começarem a se repetir Mas, porra Tem pinteiro, velho Pera, a rosinha Pode ser bão Não foi dessa vez Vambora Abre mais caixas Vamos lá, filho Vamos lá Filhão 8.900 Vai bater 9k Vai bater 9k 12k era o ideal? Era o ideal Porque a gente zerava as skins Eu faço muita questão De pegar as skins na data certa 9.000 Faço muita questão De pegar as skins na data certa Porque Depois que sai de época Já era, né, amigão? Tem skins que você nunca mais pega Então vale muito a pena Você tentar pegar todas as skins Pra deixar sua conta Eternamente bonita, né? Overwatch é um jogo Que eu diria, mano Que vai durar aí uns 8 anos Fácil Nas nossas vidas A 8 Será que é exagero aí? Não, eu diria Pelo menos 5 Pelo menos 5 anos Eu acho que eu diria que dura Então é bacana É bacana a gente ter skins bonitas Ah, garoto Foi nas últimas 10 caixas Mas veio, rapaz Muito bonita Muito bonita Uma mãozinha É muito bonita Já, velho Faltou o quê? Faltou o Torby Faltou a May Ainda existe esperança de virem, né? Ainda existe esperança Será? 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 Torby May Torby May Torby May A da May é considerada lendária Então eu sei que vai ter que bater douradinho A do Torby eu não sei se ela é lendária Opa Dá, garoto Torby Diurno de Natal Santa Cléde É, moleque Bonito demais Jogas Bom Tamo no lucro Pegamos todas Precisava Pegamos dinheiro pra cacete Então o que faltou Dá pra comprar GG GG Easy, bro Ó, veio mais uma dourada Fechar vai ser uma May Oh my Uma skin de Reinhardt Que eu não tinha, velho Bonitaço Black Heart É muito bonita mesmo Agora o que vier aqui, filhão É 100% lucro Ah, vê o outro, McCree Só por... Só por... Acabou Acabou Bom, vamos lá Todos eles tem coisa nova O Zenyatta eu peguei A das área eu peguei A do Insta eu peguei A da Widow Eu não sei se a Widow tinha Não, a Widow não tem de Natal Então dane-se A Tracer tem Não vê a da Tracer, jovens E ela é o fim É tão bonitinha, né Ai, a Tracer guizos Ó como balança Ó o pompomzinho dela balançando Ó o pompom Lá na cabeça, pessoal Tô falando do pompom na cabeça Não olha pro bombom da Tracer É, ela é muito bonitinha Mas ela custa Três mil créditos Poxa, Blizzard Não, vamos até equipar, né Amor de Deus Vou te falar que a skin mais cara Que eu tenho da Tracer Deixa eu ver o que mais aqui O Torbjorn veio de Natal A Simetra Eu não sei se ela tem de Natal Ou tem Eu nunca lembro A Sombra a gente pegou O Soldado não tem, né O Soldado tem A skin de Soldado ultimamente Tá faltando uma skin legal O Gordão veio O Reinhardt não tem também Não, não tem Mas a do Reinhardt a mim é muito irada A do Reaper veio Que veio aquela filha Que é linda demais Eu me arrisco a dizer Que é uma das skins mais bonitas Que já veio pro Reaper Na moral A da Farah a gente pegou A Mercy A Mercy tem? A Mercy não tem A Mercy aí tá como? De Halloween ainda Então tá ótimo A May tem, jovens A May tem Ela tem a May Natalina Que custa três mil, né O pessoal que joga de May não gostou tanto Mas ela é lendária Até porque quando você se congela Você vira um bonecão de neve Então vai ser esta mesmo Para a May Para a May O McCree veio Essa aqui também bonitona O Lúcio não tem Nesse Natal, né Não, não mesmo Ou tem Ele tem a Andes Custa setecentos e cinquenta Eu tenho três mil setecentos e cinquenta Eu vou desbloquear Só porque Ah Uma coisa que nada Ficou três mil agora Espero que mais nenhum deles tenha O Junk Eu tô de De Dr. Junkenstein O Hanzo não tem Né Não O Genji Não tem A Diva A Diva eu acho que Não, também não tem Então beleza O Bastion Por mais que tivesse Não ia comprar mesmo E a Ana A gente pegou ela de jovem ali Então acabou jovens Ainda sobrou três mil dinheirinhos Não dá pra reclamar Né Eu não vou reclamar mesmo Eu só preciso arrumar a minha do Hanzo Porque tá errado Eu gosto muito da Da Não é da Azuki É a Okami A Okami é a mais bonita, né Olha É muito bonita mesmo E combina com o Natal Bom jovens Então é isso Abri as recaixas Demorei Mas não vou deixar vocês na mão Eu comecei com essa bagaça A gente vai até o final Com essa bagaça Beleza Se gostou Taca o dedo nesse joinha Muito obrigado por terem assistido Um beijinho em seus popotes Até a próxima E valeu